Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um novo aporte que eu fiz em Bradesco com toda essa queda nas ações. Hoje o banco despencou mais de 10% e muita gente tá se perguntando o que está acontecendo com o Bradesco. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E o Bradesco hoje desabou. Está caindo mais de 10%. E isso é muito raro de se acontecer com o Bradesco, que é uma ação que não oscila tanto por estar no setor bancário e ser o segundo maior banco privado do país. Para você ter uma ideia, o Bradesco, dentro da nossa carteira aqui, é o ativo que mais está caindo. 10,25% no presente momento. Os outros ativos praticamente não estão caindo, o Banrisul está subindo, o Banco do Brasil subindo. Então você já percebe uma grande distorção, bancos subindo e Bradesco desabando. cotado hoje a R$14,15 às ações ordinárias, que são aquelas que eu detenho na minha carteira. E o que está acontecendo foi justamente ali os resultados apresentados por Bradesco, que decepcionaram o mercado. Houve uma queda de mais de 22% nos seus resultados. Esse resultado veio abaixo da projeção do mercado, que seria de mais de R$6 bilhões de lucro. E foi, entre aspas, de apenas R$5 bilhões. E o movimento é o mesmo do que aconteceu com o Santander. As principais razões para esse resultado baixo foram o desempenho da margem financeira com o mercado, que foi negativamente afetada pelo nível atual da Selic. O aumento da provisão para devedores duvidosos. Porque o que está acontecendo? Bancos como Bradesco e Santander, principalmente hoje, estão buscando aumento da sua carteira de crédito junto à pessoa física. Ao realizar essa expansão, os bancos reduzem as suas margens. Por quê? Para captar mais dinheiro, precisa se arriscar mais. Além de reduzir as suas margens, ocorre aí um maior índice de inadimplência. Afinal, a pessoa física, no atual momento de crise, está numa situação difícil de honrar seus compromissos, principalmente com bancos. E por conta disso, os bancos precisam provisionar e lançar isso como uma despesa. Pegar parte do lucro e lançar como uma despesa. Ainda não ocorreu de fato o risco previsto, que é justamente a inadimplência. Mas considerando que a previsão é de aumento na inadimplência, o banco já se antecipa e lança parte do seu lucro como provisão. Aí no final, o resultado final, o lucro líquido, acaba sendo abaixo do esperado. Ainda o banco atribui o resultado mais baixo ao impacto da deflação do IPCA no resultado financeiro de seguro. Então o IPCA acabou prejudicando o impacto dos seguros aqui no Bradesco. Só que a partir de outubro, vai acabar o cenário deflacionário aqui no país. Então isso tende a mudar no quarto trimestre de 2022. Diante desses resultados, vamos até olhar com mais detalhes ali, já ali um certo cenário de exagero do mercado. Instituições agindo como profetas do apocalipse, digamos assim. E o Credit Suisse aí cortando recomendação para Bradesco. Só o fato do Credit Suisse, uma instituição financeira gigante e de dimensão global, cortar recomendação do Bradesco, já é suficiente para cair as ações. Muita gente simplesmente replica as recomendações desses grandes bancos de investimento. Em especial os traders, que sabem que essa notícia vai impactar em um ativo. E eles entram comprado, ou no caso, vendidos no ativo, sabedores de que a manada vai seguir nessa direção, ao menos no curtíssimo prazo. E foi o que aconteceu com essa queda de mais de 10% hoje no Bradescão. E aí como citado aqui, o Bradesco seguiu a tendência do Santander de resultados mais fracos. Só que no caso do Bradesco, decepcionou mais. Por isso a queda foi mais forte. E aí o mercado espera que esse cenário só se altere após 2023. Ainda é totalmente especulativo. E a provisão foi bem alta. Isso assustou o mercado. Uma provisão de aproximadamente 1 bilhão de reais. E o mercado entende o seguinte. Bom, então quer dizer que a qualidade da carteira caiu demais a ponto do Bradesco fazer uma provisão tão grande assim. Em apenas um trimestre. O ROI médio do banco também teve queda. Ficou ali em 13%, algo que não é do comum de Bradesco. E aí o Credit Suisse pegou as ações preferenciais e cortou a recomendação para R$19. Preferenciais ali estão a R$16,90. Caindo um pouco menos do que as ações ordinárias. É que o que acontece? A liquidez das ações ordinárias é inferior. Ela tem uma liquidez média diária, a classe ação ordinária, BBDC3, de R$140 milhões. Já as preferenciais negociam mais de R$1 bilhão por dia. Por isso, quanto maior a liquidez, menor a volatilidade. Essa é a tendência. E aí olha aqui um trecho que denota muito bem esses profetas do apocalipse. Os analistas destacam que o ROI de 13% é o menor visto para o Bradesco em muito tempo. E provavelmente não há uma solução rápida para a retomada da rentabilidade. Isso aqui faz o mercado, faz o pequeno investidor entender o seguinte. Puts, ferrou com o Bradesco. Vou sair desse banco. E é por isso que muita gente está vendendo. E aí, apenas alguns destaques aqui para você. Como foi o desempenho do Bradesco? Como você já viu, queda no seu lucro foi para R$5,2 bilhão. Em compensação, houve um aumento da carteira de crédito. Teve um crescimento de 13% no ano e mais de 2% no trimestre. O banco é uma instituição financeira de crescimento lento. Já é a segunda maior do país, então não espera uma grande explosão de crescimento. Mas apresentou o crescimento. Então já era esperado uma redução da margem financeira. Teve queda nos seguros por causa da deflação, como o Bradesco já explicou. Subiu fortemente a provisão. No ano, as provisões estão subindo mais de 116%. Mas lembre-se, provisão é apenas uma previsão. Pode não ser concretizada. E caso não seja, todo esse valor aqui, R$7 bilhões provisionados, poderão, ao menos em parte, serem destravados posteriormente para dividendos, recompra ou mesmo bonificações. Lembrando que o Bradesco é o banco que mais bonifica ano após ano. A base aléia do banco está controlada. O banco segue demonstrando eficiência. As suas despesas operacionais apresentaram um crescimento de 4,5%, ou seja, abaixo da inflação acumulada no período, que foi de 7,2% para o IPCA e 8,3% para o IGPM. Houve um crescimento substancial na abertura de contas nesses nove semestres do ano. Então o banco está crescendo. É por isso que reduziu sua rentabilidade. E obviamente é o cenário de crise que prejudica a adimplência, a capacidade de pagamento dos seus clientes, principalmente a pessoa física, que é grande parte da carteira de crédito do Bradesco, assim como Santander. Mas veja só, o Bradesco tem uma distribuição muito boa aqui de carteira de crédito, pessoa física e jurídica. Por isso, é um banco seguro. Ele não está exclusivamente ou majoritariamente só na pessoa física. Acontece que até mesmo a capacidade de adimplemento das empresas caiu. Olha aqui então o crescimento da inadimplência de 90 dias, acima de 90 dias. Ou seja, débitos que já estão vencidos há 90 dias e não foram pagos. Aí o banco tem que provisionar, porque provavelmente vai ter que cobrar a justiça ou perder o crédito. Dependendo do valor, nem entra na justiça para a cobrança, porque os custos de cobrança na justiça às vezes superam o crédito. Por isso que o banco já lança com uma antecipação de prejuízo. É uma despesa. E aí diante desses resultados que foram mais fracos, mas não é o apocalipse para o Bradesco, ele trouxe um fato relevante reprojetando o seu guidance. E no que se refere aos indicadores aqui de crescimento, a carteira de crédito, margem com clientes, foi tudo mantido na base anual. Não teve nada de alteração aqui. O que teve alteração foi a provisão. Então provisou não mais. Então o que era uma previsão de PDD entre 17 a 20 bilhões foi para 25 a 27. Aumentou bastante. Isso reduz o lucro disponível do Bradesco. E aí então gera toda essa pressão vendedora. Mas a minha visão é completamente exagerada. O Bradesco hoje, para você ter uma ideia, está negociando num patamar de preços da pandemia. Olha aqui. A pandemia chegou a 13, 14 reais. É o patamar de preços atual aqui do Bradesco com toda essa queda. E aí, muito embora não seja um banco que pague excelentes dividendos, detendo um dividend yield de 3, 4%, bonifica anualmente. E é um banco que, como eu mostrei para vocês, permanece com uma boa gestão eficiente. E não se engane ao pensar que o Bradesco não entrega retorno porque é um banco grande já. Se você pegar aqui o gráfico de retorno reinvestindo dividendos, você teria quase 2.000% de rentabilidade desde 1998. Se eu pegar o mesmo período do IPCA, março de 1998 até os dias atuais, teríamos aqui que o IPCA variou menos de 400%, um excelente ganho real. Daí a importância de reinvestir dividendos e pensar no longo prazo. Por conta disso, acabei, então, aumentando minha posição em Bradesco. Eu detinha 110 ações, 100 ações de compra e 10 ações de bonificação. E aí, então, eu fiz uma compra de 90 ações para completar 200 ações. A um preço médio de R$14,34, desembolsando aí R$1.290,60. Agora, meu preço médio em Bradesco caiu bastante. Estava acima dos R$16,00. Caiu para R$15,31. Se a ação continuar despencando, vou continuar aportando para reduzir meu preço médio. Por mais que eu prefira o Santander por causa dos dividendos, eu não posso deixar de aproveitar uma oportunidade dessas, uma queda que, na minha visão, é bastante exagerada. E não é razoável você pensar que simplesmente o Bradesco, daqui para frente, é declínio infinito. Sendo que, com toda essa queda, o banco vai negociar no seu valor contábil, no seu valor patrimonial. Pegando o seu histórico aqui de 10 anos do Bradesco, você não vai achar o banco negociando no valor contábil do banco, no valor patrimonial da ação. Mesmo em 2015, com toda aquela crise, o que nós vemos? O banco negociando bem acima do valor contábil. Então, hoje, na minha visão, o Bradesco ficou bem descontado com toda essa queda. Não é nenhuma recomendação de investimentos, obviamente. Lembrando que o Bradesco é uma empresa que nunca apresentou prejuízo, é considerada uma boa pagadora de dividendos no longo prazo, é uma empresa já antiga de bolsa, possui excelente liquidez, possui um bom ROI, está no setor perene. E olha só aqui um gráfico que denota a distorção de preços do Bradesco. Ele, no geral, vem crescendo o seu lucro. Só que a sua cotação, que é essa linha aqui, numa cor dourada, vem caindo. Esse aqui é só um sinal indicativo de distorção e exagero do mercado. Mas perceba, meu aumento de posição não foi descontrolado. Só comprei mais 90 ações ali. E isso faz com que eu tenha menos de 1% de Bradesco na minha carteira. Não precisa ter pressa. Mesmo nessas quedas, você não precisa dar um all-in num ativo, porque você acha que ele está mais barato. A faca pode cair ainda mais. A gente não sabe até quando poderá cair. E aí, se você já usou todo o seu caixa na primeira oportunidade, você não consegue comprar quando cair mais. E como o Bradesco não é um grande pagador de dividendos, eu prefiro ter uma posição pequena. Não uma posição muito grande. Já que é um banco que eu vou ter que esperar mais tempo para dar um retorno com valorização. E outras formas de remuneração ao acionista. Sendo assim, não precisa sair zerando posição em Bradesco. Ele não perdeu seus fundamentos. Na pior das hipóteses, o que você precisa fazer, caso queira, é deixar o Bradesco de quarentena, parado na sua carteira. Assim como você poderia fazer em relação ao Santander, aguardando os próximos trimestres. Ou se você for mais arrojado, tipo eu aqui, acabei aumentando posição. Mas não é nenhuma recomendação de investimento. É só aqui para tranquilizar o investidor que muitas vezes acaba vendo notícias na mídia e acaba se assustando. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você é investidor de Bradesco? O que você está fazendo hoje em relação à companhia? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!